Vamos à questão número 1. No corpo de peso P, encontra-se em equilíbrio a ação da força F, como indica a figura. Os pontos A, B e C são pontos de contato entre os fios e a superfície. A força que a superfície exerce sobre os fios nos pontos A, B e C são, respectivamente, letra A, iguais a P sobre 2, B, P sobre 2, P sobre 4, P sobre 8, C, P, P sobre 2, P sobre 4, D, iguais a P e E, P sobre 8, P sobre 4, P sobre 2. Vamos, então, à solução da questão número 1, correto? Nós sabemos que o sistema está em equilíbrio, porque ele diz na questão que um corpo de peso P se encontra nesse ponto aqui do sistema de Roldanos. E ele pede, na verdade, a força que a superfície exerce sobre os fios nos pontos A, B e C, respectivamente. Bom, é básico a gente saber que existe um peso, e esse peso, o peso desse corpo, ele é vertical e para baixo aqui, no ponto onde está o corpo. Repare que para manter o sistema em equilíbrio, nós temos que ter forças de tração primeiramente nesse fio que liga lá em cima, o ponto C, tá certo? Essas forças, como elas são iguais, então elas têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Reparem que essa força, ela é feita, senhores, em pares, e é feita em cada ponto das Roldanas e em pontos diferentes. Então, na verdade, para manter em equilíbrio o peso P, cada uma dessas forças, como elas são iguais, elas têm que se dividir de maneira igual. Então, cada uma dessas vale P sobre 2, ok? P sobre 2 mais P sobre 2 tem que ser igual a P, que vai manter o sistema em equilíbrio. Então, aqui em cima no ponto P, eu já sei, também tem que ser P sobre 2, porque elas são iguais, ok? Forças de ação e reação. Assim como aqui nessa Roldana, o peso é P sobre 2 também, já que as forças são todas iguais, ok? Para manter novamente o meu sistema em equilíbrio, temos que também ter em mente que fios diferentes, nós temos trações diferentes, ok? Sendo assim, esse outro fio aqui, que liga lá em cima o ponto B, também tem trações diferentes. Então, aqui é uma mesma tração que aqui, que aqui, que aqui, mas diferente da tração desse fio aqui, que liga lá em cima o ponto C. Mas todas essas aqui que eu estou desenhando na cor verde, elas são todas iguais. E quanto tem que valer cada uma dessas forças para o sistema permanecer em equilíbrio? P sobre 4, P sobre 4, P sobre 4, P sobre 4. Então, no ponto B, eu já sei que é P sobre 4, ok? A mesma coisa acontecerá, senhores, para esse outro fio aqui, certo? É um outro fio, então uma outra tração. Então, nós temos aqui, P sobre 8, P sobre 8, que vai dividir P sobre 4 ao meio. Então, aqui em cima tem que valer quanto a tração, senhores? Nesse fio, P sobre 8, que por sua vez aqui também é P sobre 8, e aqui é P sobre 8, senhores. E aqui nesse ponto também, P sobre 8. Logo, a força F, pessoal, que é feita para manter o meu sistema em equilíbrio, tem que valer P sobre 8, porque a F anula P sobre 8, que é essa força, ok? Logo, nós já sabemos que a força feita nesse ponto, a força feita nesse ponto, tem que ser igual ao valor do peso, ok? Sobre 2 elevado a N. Lembrando, senhores, que essa formulazinha é usada somente para sistemas em que eu tenho roldanas móveis, tá? Tipo talha exponencial, que é esse o caso, ok? Reparem que eu tenho 1, 2, 3, 4 roldanas, sendo que essa aqui só faz movimento de rotação. E essas aqui, além de movimento de rotação, elas sobem e descem. Por isso, são chamadas de roldanas móveis. Enquanto essa roldana que está presa ao teto e só faz movimento de rotação, é chamada de roldana fixa, ok? Então, senhores, eu já sei quais são os valores das forças nos pontos A, B e C, respectivamente. P sobre 8, P sobre 4 e P sobre 2. O gabarito, então, senhores, é a letra E, ok? Um grande abraço e até a próxima questão.